Olá! Hoje vamos conhecer os benefícios desta planta que ajuda a nossa saúde. O mulungu, ele é uma planta com propriedades calmantes e sedativas, e é indicada para o tratamento de insônia, estresse e ansiedade. E também é conhecido como corticeira, canivete ou bico de papagaio, possui ação analgésica e, por isso, ajuda no alívio das dores reumáticas e cólicas menstruais. É usado normalmente na forma de chá, que pode ser preparado com as folhas secas da planta, ou cascas. E também o mulungu pode ainda ser encontrado na forma de cápsulas ou tintura. Agora vamos conhecer os benefícios do chá de mulungu. Ele ajuda a tratar ansiedade e estresse. O mulungu contém ótimas quantidades de paporfina, eritrina e eritravina, compostos com ação ansiolítica que ativam os receptores de GABA, um neurotransmissor que atua como relaxante no sistema nervoso, ajudando, no tratamento da ansiedade e do estresse. Ajuda a aliviar cólicas menstruais. O mulungu possui propriedades analgésicas e antinosseptivas, diminuindo a sensação de dor e ajudando a aliviar as cólicas menstruais. Ajuda a regular a pressão arterial. A eristristemina e a erisotiopina são compostos alcaloides que estão presentes no mulungu, possuem propriedades hipotensoras, ajudando a equilibrar a pressão arterial e evitando o surgimento da hipertensão. Ajuda a combater a insônia. O mulungu melhora a qualidade e a duração do sono, combatendo a insônia, por conter hipaforina, um composto com efeito sedativo e calmante do sistema nervoso central. Ajuda a aliviar dores reumáticas. O mulungu contém ótimas quantidades de eritralina, uma substância que possui potente ação anti-inflamatórias e, por isso, essa planta pode ajudar no tratamento de dores reumáticas, como gota, artrite tendinite, o sistema respiratório e o sistema nervoso. Protege a saúde do fígado. Devido aos antioxidantes, a bebida protege o órgão contra danos e fortalece o sistema imunológico. Tem ação diurética. Previne a retenção de líquido e o inchaço. Como usar o mulungu? O mulungu é usado principalmente na forma de chá, que pode ser preparado com as cascas ou folhas, secas ou em pó, da planta. O mulungu também pode ser usado na forma de cápsula, onde a dosagem geralmente indicada é de uma cápsula por dia. Além disso, essa planta também pode ser encontrada na forma de tintura, sendo geralmente recomendada a ingestão de 20 gotas, dissolvidas em 200 ml de água, de uma vez por dia. Importante, o mulungu não é indicado em algumas situações, como gravidez e amamentação. Por isso, é aconselhado usar o mulungu somente sob a orientação de um profissional especializado no uso de plantas medicinais. Como preparar o chá de mulungu? A casca é a parte mais utilizada do mulungu para o preparo de chá, que pode ser encontrada na sua forma natural ou em pó. Você vai precisar de Uma colher de chá de cascas de mulungu Uma xícara de água Coloque em uma panela, ou chaleira, e as cascas de mulungu e a água, levando ao fogo para ferver por 10 minutos. Desligar o fogo, deixar amornar, coar e beber. Beber até 3 xícaras do chá por dia. O chá não deve ser usado por mais de 3 dias. Poder ser usado alternadamente. Importante! As sementes de mulungu não devem ser usadas, uma vez que possuem substâncias tóxicas que podem causar sérios danos à saúde. Efeitos colaterais Os efeitos colaterais do uso de mulungu são raros, no entanto, alguns sintomas como sonolência, hipotensão e paralisia musculares podem surgir em algumas pessoas. As contraindicações O mulungu não é indicado para crianças e adolescentes menores de 18 anos. Assim como também não é recomendado para mulheres grávidas ou que estejam amamentando pessoas com insuficiência cardíaca e arritmia. E aí o que achou do chá de mulungu? Comente e compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas. Cuide da saúde, ela é o seu bem maior. Um abraço!